Sons do Coração é o espetáculo que a Aintra, Orquestra de Sopro, vai apresentar no dia 21 de novembro, às 8 da noite, no Teatro Fevale. Um musical cênico com direção de Ângela Gonzaga, professora da Universidade Fevale, participação especial de Ike Gomes e regência de Marcelo Piraíno. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a Ângela e também o Marcelo, sejam bem-vindos. Obrigada, boa tarde a todos, estamos aqui reforçando o convite para que vocês não nos percam, não percam essa beleza de espetáculo. Eu faço a direção artística mesmo, mas estou sob a regência do Marcelo, bem difícil isso, mas nós estamos tentando. E o espetáculo tem uma coisa linda, ele se tornou um espetáculo, como nós escolhemos músicas que falam sobre o amor, ele não ficou um espetáculo piegas, ele ficou um espetáculo amante, ele é um espetáculo amante, ele dá desejo da gente viajar na música, da gente arranjar namorado, da gente amar, se chama Sons do Coração. E a orquestra entrou nesse clima de brincadeira, de paixão e amor, e o Ike quando entra vai lá em cima, porque ele é um homem apaixonado também, né? Isso mesmo eu ia perguntar, porque o humor do Ike, onde que entra esse humor do Ike? Se insere perfeitamente no espetáculo, ele acrescenta, porque ele chega lá no ápice, quando o homem é traído, entra o Ike. Ele é um homem traído, né? E aí ele faz o que tem que fazer, ele chora a sua traição, ele chora ser um homem traído, um homem com cornos, digamos assim, não é? Então ele canta, a gente faz um apanhado musical, que vai desde a música clássica até a música contemporânea e música atual. Essa música que nós temos essa relação, que ela toca no nosso coração, porque nós já temos a referência, já conhecemos. Então a gente toca desde Carmina Burana, da ópera Carmen, até Chitãozinho e Chororó, gente. Tem evidências, tem a do... como é aquela que eu amo? Fogo e Paixão do Vando, gente! Fogo e Paixão! O pessoal joga calcinha pro Marcelo. Ah, olha só! O pessoal joga calcinha pros músicos. E, na verdade, nós fazemos numa grande brincadeira, que é um programa de rádio, né? Que a gente pega a rádio pra fazer essa aproximação e aí a orquestra toma conta desse programa, eles apresentam, eles fazem, digamos assim, as intervenções que são do público em geral, que liga pra rádio e pede a música. O que permite que a gente perpasse por muitos estilos musicais, né? Mas com uma alegria infindável, assim, o espetáculo é lá em cima, pessoal. Marcelo, como é, né, a regência, né, de um espetáculo como esse? Porque é diferente, né, da experiência de só reger uma orquestra. A gente tem que saber transigir um pouco, abrir mão de algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, tá pensando no todo. Eu acho que a participação do Ike, também, nesse sentido, foi muito legal, né, Angela? Muito liga, muito liga. São quantos músicos? São sempre proposições. Nós somos 35 músicos, aproximadamente. 50 pessoas na construção do espetáculo. 50 pessoas. E eu acho que outra coisa bem importante da gente dizer é que essa orquestra, gente, é oriunda da nossa região. Eu tenho um espírito comunitário muito grande, eu acho que esse é um dos fatores que eu também... É de Campo Bom, né? É, eu também tô aqui na Fevale. É de Campo Bom, tem 18 anos. Ela é de uma época em que não existiam orquestras nessa região, né? Ela mantém toda uma tradição regional e quer que a população venha pra dividir conosco. Ela se renove constantemente nos seus espetáculos. Vocês não vão assistir um espetáculo tradicional, um espetáculo onde os músicos ficam lá e a gente fica somente ouvindo a música e curtindo. Não. Vocês são chamados, o público todo é chamado à participação na plateia. Aplaudem, participam da música, cantam, tem posições. Enfim, é um outro tipo de atividade que nós queremos pegar um público muito jovem. Nós queremos formar um novo público. E como foi a experiência, Marcelo, nas outras cidades? Porque iniciou em Agudo e também já se apresentou em Campo Bom. Sim, foi excelente. Tivemos uma receptividade muito boa desde a primeira apresentação em Agudo, que foi a nossa estreia. Sempre tem o seu supercalce nas estreias. Mas foi muito legal e em Campo Bom também é excelente. Eu espero que o pessoal aqui na Fevale aprecie tanto quanto nas outras cidades. Gente, eu fico muito nervosa quando eu falo na TV, mas eu ainda quero fazer mais um convite. Olha só, olha só. Em Campo Bom, a gente teve um público muito jovem. E a nossa expectativa era como nós iríamos chegar nesse público. Quando terminou o espetáculo, fez-se um silêncio. Eu pensei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a grande surpresa e a nossa grande alegria é que eles queriam mais. Eles estavam esperando que o espetáculo continuasse. O espetáculo tem uma hora e quinze e deixa o desejo das pessoas verem mais. Então, eu fiquei muito feliz. Acho que o Marcelo, os músicos, a gente ficou tão feliz. Ficou todo mundo muito bobo, sabe? A gente fica muito bobo quando atinge um objetivo, quando a gente passa pra plateia essa alegria e o resultado do nosso trabalho. E o mais importante, que a gente não falou ainda, é que esse espetáculo é gratuito. As pessoas podem retirar os convites aqui na Fevale. A gente pede, sempre que possível, que se faça a doação de um quilo de alimento não perecível, pra ser doado ao Banco de Alimentos de Campo Bom. Isso. Gente, não é gratuito, porque não tem qualidade. Presta atenção. É gratuito, porque a estrutura da orquestra pressupõe uma formação de plateia. Então, a intenção é essa, facilitar. Quem não conhece o teatro da Fevale, aproveite a chance. Vai haver um grande espetáculo, num grande teatro, numa grande universidade. Também acho que é importante dizer que ele também é gratuito, porque ele se mantém através de um projeto da Lei Rouanet, um projeto aprovado pela Lei Rouanet e pela captação junto aos nossos patrocinadores. Sim, nós temos vários patrocinadores da região, né? Eu não vou nominar um, porque eu tenho muito medo de esquecer os outros, mas nós temos patrocinadores, nós queremos manter esse trabalho cultural, digamos, subsidiado, né? E o convite fica também pra todos os empresários, e pra que pensem que a orquestra, ela não tá só para o teatro. Ela também tá pras empresas. Ela também tá para locais, outros, em que as pessoas não estão habituadas. Porque esse espetáculo, ele é popular. Ele é um espetáculo de acesso ao público comum, assim. Tá certo. Então, deixamos o convite pra quem quiser participar, no dia 21 de novembro, no Teatro Fevale, às 8 da noite. Nós vamos te aguardar lá, e todo mundo dessa cidade, dessa universidade, vai ser um prazer. São 1.800 lugares, né? E a universidade, 40 mil alunos. Tá certo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. De nada, nós que agradecemos. Obrigada, Viu, pela atenção e pelo espaço.